Kevin De Bruyne, Made in Bélgica. Não é que lembra outro Kevin? Só que esse aí, ninguém esquece. Ah, aquele míssel na última Copa. O cara é poliglota, hein? Holandês, francês, inglês, alemão, mas é fluente mesmo em futebol arte. Showdown do Pep Guardiola, maestro em campo. Joga de terno, papai. Especialidade da casa. Visão de jogos. Chute potente e pra botar pressão na marcação, não tem melhor não, viu? Na terra da rainha, já ganhou 11 títulos. Que não invente de virar rei no Catar, né? De Bruyne é um dos super craques que você vai ver em novembro na Copa, na Globo. Copa do Mundo FIFA 2022, na Globo. Oferecimento, claro, sua casa brilha com futebol em todas as telas. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. E Michelob Ultra, 80% menos carboidratos que as cervejas comuns.